Bom galera, finalmente chegou o novo evento do Counter Strike 2 dentro do K-Drop E também foi lançado o CS2 oficialmente Mas galera, antes de falar qualquer coisa aqui Eu vejo que a rapaziada, muita gente não está tão satisfeito como o pessoal achou que estaria Por quê? Porque basicamente muitas pessoas não estão conseguindo rodar o CS2 Pensando nisso, eu fiz um vídeo extremamente bom para você estar aumentando o FPS Estar liberando desempenho, entendendo sobre as configurações do jogo, tá bom? Então se você tiver algum problema com isso, depois dá uma olhada aqui no canal, tá? Mas antes de começar esse vídeo, galera, sem querer ser chato Queria pedir para você estar deixando o like aqui, estar se inscrevendo A taxa de inscrição aqui é muito baixa O DNX traz ótimos vídeos para vocês e com maior intenção de vocês ficarem bem, tá bom? Bom galera, estou hoje aqui no K-Drop Lembrando, depositei aqui 700 dólares Vou tentar fazer o Profit Mas eu quero tirar pelo menos 700 Se eu tirar 700 dólares, está suave Lembrando que o restante, o K-Drop cedeu para mim, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar tirar pelo menos 700 dólares Porque eu falei com eles aí Eu quero abrir caixas caras Me dá um saldo aí, mano Mas tem um tempo que eu faço os vídeos para você ir no site aí Tem jeito de você fortalecer Isso fortaleceu Então a gente vai tentar pelo menos lucrar o triplo, o quadriplo, tá bom? O que der para a gente lucrar, a gente lucra Mas eu quero tirar no mínimo 700 dólares aqui hoje, nesse vídeo Se sobrar, nós faz para outro vídeo Não tem problema, tá bom? Bom galera, antes de começar esse vídeo Também eu queria avisar que a gente está fazendo um sorteio de uma baioneta, rapaziada Que inclusive, talvez a gente vai tirar uma aqui hoje E ainda vai tirar mais facas Para a gente fazer mais sorteios Durante esses meses aí para frente, tá bom? Então se você é novo aqui no canal Lembra, for depositar Utilize o código promocional DNXCSGO Não tem muito erro não, galera Você vai ganhar 10% de bônus no depósito Qualquer valor que você depositar aqui Você já pode participar E preencher o formulário que está aqui na descrição, tá bom? Vários métodos de recarga Você pode recarregar aí e ser feliz Lembrando, galera O Kdrop é um site 50-50 Na sorte Mas ele é mais do que 50 Ele é um dos sites muito bons Para você profitar e ganhar skins de CSGO, tá bom? Sem enrolação Só saiba que você tem que depositar E recarregar apenas o que você pode perder, tá bom? Porque o que você ganhar Vai vir de lucro para o senhor, tá bom? Novas caixas E também a gente tem aqui uma caixinha de free case Nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês Como que vocês podem ganhar skins de graça Mas nesse vídeo de hoje aqui A gente vai abrir essas caixas aqui, tá bom, galera? E depois a gente vai fazer upgrade e por aí vai Lembrando, o Kdrop fez algumas caixinhas mais baratas Como vocês podem ver 1 dólar, 3 dólares, 9 dólares, 31 dólares Pra quê? Pra rapaziada Tipo, tem muita gente que fala Nossa, o Kdrop lancha caixa de 195 dólares De 50 dólares É puxado, Danny Fala com eles Aí eu também dei uma ajudinha para vocês, entendeu? Mas é isso, galera Vamos lá, então Caixa de 3 dólares Caixa de 1 dólares Vou começar abrindo a de 1 dólares Porque eu tenho certeza Que muita gente que está vendo esse vídeo Vai querer abrir essa caixa de 1 dólares Então vamos abrir ela Vou abrir 5 dela Lembrando Ah, está no modo rápido Já lucrei, né? Já lucrei Já lucrei No modo rápido Já lucrei Vamos abrir mais uma Já começamos lucrando, rapaziada Nada mais ou menos que 24 dólar 20 dólar de profit, rapaziada Agora a gente vai tomar na... Sabia que a gente ia tomar Ah, vamos abrir mais uma Mas a gente já lucrou demais, rapaziada A gente já conseguiu um profit extremamente bom, né? Vamos ver aqui 8 dólares Está pagando bem, rapaziada Gostei bastante Mas eu não vou ficar nessa caixa, não Porque essa caixa aqui é uma caixa muito barata Então, tipo assim A gente tem mais saldo O que a gente quer pegar é facas e luvas Então, estou testando só aqui com vocês, tá bom? Para vocês verem se vale a pena ou não 5 caixas dessa aqui 15 dólares 3 dólares, né? Que ela está mais ou menos 15 dólares Vamos ver que é o que vem para a gente Que não deu muito bom, não, tá? 2 dólares Não tem problema Vamos mais uma aqui para a gente testar Não... O problema da rapaziada É que ela, tipo assim Perde Ela já fica doido Fala assim Nossa, eu não vou lucrar Não vou lucrar 27 dólares, mano Já estamos no lucro top, tá ligado? Já pagou tudo E vamos embora, velho E você pode ganhar facas ainda, mano Já pensou se ia ganhar a carambite daqui do nada Ou eu ganho a carambite Opa 5 doll Não pagou de novo E essa caixa está muito, tipo Paga e não paga, tá ligado? Vamos ver, velho Opa Opa Não, nossa Não precisa nem... Boa Não precisa nem reclamar, não Essa caixa está boa também, tá, rapaziada? Essa caixa está boa Pode abrir Que essa aqui está boa Agora vamos para a caixa do mais... Meitchau Meitchau Lembrando, rapaziada Eu estou gostando muito dessas caixas aqui Porque o trabalho que eles trouxem para o K-Drop É muito bonito, rapaziada 5 caixas Vamos lá 44 dólares Vamos ver o que vai vir aqui para nós Hum 44 dólares Será que pago alguma coisa aqui? Pagou 9 dólares Hum Estamos no prejuízo agora, hein, rapaziada? Vamos lá Eu quero sair ganhando Eu quero sair ganhando, velho Depois a gente vai no upgrade Eu acho que aqui paga mais de 40 dólares Não paga? 58 Boa God 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 Agora a gente começou a dar uma alavancada Mais uma que a gente ganha bem A gente está suado Bom Ai, mano Zerei o jogo, velho Nossa Zerei o game Pool completo, mano Isso é K-Drop, velho Ganhei uma faca Para não bastar ser a faca Ganhei uma WP Unitage E ganhei uma Desert Eagle, cara Quanto que eu gastei nessa abertura? 44 dólares só Ganhei 800 dólares, mano Meu Deus do céu, velho Está mais que 10% isso Vou abrir mais uma aqui Meu amigo do céu Agora vou ter vídeos infinitos aqui para gravar E profitar com vocês Agora vou ficar rico nas skins, mano Nossa Senhora É isso aí, rapaziada O segredo é vocês não desanimarem Está vendo, mano? Olha só o que a gente ganhou A gente fez uma abertura que pagou todo o sistema, velho Então vamos arriscar mais um pouquinho aqui Para ver se vem alguma coisa Será que paga? Boa, pagou Pagou ótimo Pagou ótimo Pagou ótimo Muito obrigado, Michael 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 Nossa, se pagasse aquela ali também Em cima aqui, ó Ia ser fino Pagou de novo Está pagando, rapaziada Agora vou mostrar para vocês Uma opção que tem aqui no K-Drop A não ser que eu ganhe uma faca muito cara Tá, vou mostrar para vocês aqui, galera Essa opção, ó 20 dólares Melhoramento 2x Não sei se vocês já viram Você coloca aqui, mano, ó Se você tiver muito ruim Você pode ter uma chance De duplicar os seus itens Tá ligado? No caso aqui eu tomei para dentro Mas você pode duplicar seus itens Depois eu vou fazer um outro vídeo Abrindo caixas E vou explicar para vocês Como é que funciona Para vocês lucrarem Tá vendo? Aqui, ó Aqui veio uma skin boa Vou colocar porque eu vou arriscar Eu sou doido, mano Eu sou doido Sou bem doido mesmo, né? Porque eu tomei para dentro de novo Perdi uns 100 dólares Vamos fazer o seguinte, rapaziada A gente já está lucrando o suficiente já, né, mano? 1.300 dólares, velho Vamos fazer o seguinte Eu vou fazendo um skin changer aqui Para a gente tentar ir pegando algumas skins Deixa eu ver como é que está a baioneta Baioneta Ó, galera Pelo que eu vi De baioneta a gente só tem essa daqui, mano Tá ligado? Então deixa eu ver se eu consigo juntar o valor aqui Para a gente pegar ela logo Porque senão a gente vai ficar sem a baioneta, mano Sem baioneta, velho Vamos alterar a dor de skins aqui, ó Aí o que sobrar fica para nós Olha o que é mais legal no key drop aqui Tá vendo aqui, rapaziada? 259 dólares A skin vale 262 A gente praticamente está pagando bem menos na skin, tá ligado? Mano, isso é muito fenomenal E já chegou, tá, rapaziada? Vamos ver se chegou mesmo Chegou aqui, ó A baioneta, tá vendo? Vamos aceitá-la aqui E ela tá, mano, tá valendo muito caro, rapaziada Já chegou já para nós, ó Contra Strike 2 Faca Vê no inventário Vamos ver aqui, ó Olha que legal Agora tem um negocinho aqui R$1.600, rapaziada E ela tá bonita, viu? O skin tá bonita, galera Ok, pegamos aqui 259 Agora eu quero ver algumas outras facas, tá bom? Eu queria pegar uma faca legalzinha para mim Deixa eu ver A faca mais barata que a gente pode encontrar hoje no CS Tá 90 dólares, mano Que chique, rapaziada Dá para pegar só 3 em 3, né, rapaziada? Deixa eu ver se a gente consegue pegar essas 3 facas aqui, rapaziada Deu 360 Deixa eu pôr 360 aqui Tem 346 Aí, ó Batemos Batemos a meta Olha o tanto de skins que a gente vai fazer para a gente pegar essas 3 facas aqui Se eu pegar essas 3 facas aqui, rapaziada Eu vou pegar elas para fazer sorteio para vocês, tá bom? A gente tenta fazer uma faca dessa aqui por mês de sorteio para os senhores Se tudo der certo Vamos ver se vai dar tudo certo Aí, quando passa o valor O Keydrop te devolve aqui, tá vendo? A devolução é 5 dólares e 75 centavos, tá bom? Mas, ó, o lucro tá formado, rapaziada Resumidamente, a gente pegou uma faca Agora a gente tá pegando mais 3 facas E acredito que tá dando certo, tá? Você tem 5 minutos para confirmar essa transação na Steam Já chegou, já, mano? Como é que é? Não apitou nada, velho? Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui pra mim Chegou, rapaziada Alguma coisa chegou Chegou uma, duas, três facas, mano Meu Deus What the fuck, velho? Três facas, rapaziada Uma Vamos lá Duas Deixa eu ver aqui Opa, esse aqui veio com nametag Quem ganhar tá ferro Tá doido, viu? Olha, todas com nametag Lesson Nice, rapaziada Ó, pegamos aqui então, rapaziada Uma, duas, três, quatro Quatro facas pra nós, velho Então, basicamente é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Vou parar por aqui agora Porque a gente já tem um saldo bom Tanto em skins, tantos negócios O vídeo já tá extenso também Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês gostaram, deixa o like Prezo muito que vocês se inscrevam aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Vou ficando por aqui Valeu, falou Até a próxima Fui! 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 Fui!